Isso é mentira! Não pode ser! A Konichi não é assim! Oh, que triste! Oh, tadinho de mim! Boa! Sinceramente, sou eu que acho tudo isso aqui um pé no saco! Hã? Dois iosques! Quem é você? É mentira! Eu não acho isso! Hahahaha! Aham, tá! Até quando você vai ficar mentindo pra você mesmo? Eu quero que aquele bairro se foda! E o Juness também! Você tá de saco cheio disso tudo! Especialmente de ter que morar nesse fim de mundo, não é? Do que você tá falando? Não é verdade! Eu... Você finge ser todo amigável e animadinho? Porque morre de medo de ficar sozinho! Quanto mais melhor, né? E pra você, quanto mais pessoas ao redor, mais fácil bloquear a dor do isolamento! Ah, e aquela bobagem de explorar esse mundo pra ajudar a Konichi? Ha! Eu sei o verdadeiro motivo de você ter vindo xeretar aqui! Para! Hahahaha! Ei, tá com medo de quê? Achei que eu só tava falando mentira! Ou... Talvez eu não esteja! E sabe por quê? Porque eu sou você! Você só veio aqui porque parecia divertido! Não é como se tivesse nada melhor pra fazer naquela cidade de caipiras! O mundo dentro da TV! Isso sim, promete! E foi o único motivo pra você ter vindo aqui! Tô mentindo! Não é verdade! Já chega! Para! Você só tá tentando bancar o maioral! Porque no melhor dos casos, quem sabe? Você podia até virar um grande herói! E aquela vadiazinha do seu coração? A morte dela foi a desculpa perfeita! Isso é mentira! Quem é você? O que é você? Eu já disse! Eu sou você! A sua sombra! Eu sei tudo o que há pra saber sobre você! Até parece! Eu não conheço você! Porque eu não sou você! Isso! Fala de novo! Vai! Não sou eu! Eu não sou você! É! Você tem razão! Agora eu sou só eu! Não sou mais você! Nunca mais! Ah! 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 Eu sou a Sombra! Verdadeiro Ego! Eu vou destruir tudo o que não me diverte! Começando com você! Eu... Eu... Yosuke! Tudo bem com você? Tudo? O que aconteceu? Você! Não! Não! Não sou eu! Ele veio de você, Yosuke! Você tem que aceitar isso! Senão ele vai atacar de novo! Coragem? Droga! É difícil encarar a si mesmo! Eu sabia que ele não tava mentindo! Mas tinha vergonha demais pra admitir isso! Você é eu! E eu sou você! No fundo, tudo isso é quem eu sou! Tchau! 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 Esse... É o meu persona! A voz da Saki que a gente ouviu, será que o que ela disse era uma coisa que ela estava escondendo bem lá no fundo? Ele é um pé no saco, que jeito de lavar roupa suja, cara que vergonha. Se você não estivesse aqui, quem sabe o que teria acontecido. Obrigado. Dois Yosuke's. É mais tipo um Yosuke e um Yosuke foda. Morar no interior é tão chato. Não, não só você. Eu nunca diria isso, Nukinha, não. Soneca. Acho que alguém aí pediu um chefão de visual tosco. Ai. Você tem que aceitar isso, senão ele vai atacar de novo. A força interna é necessária para enfrentar a... Blá, blá, blá. Tá bom, é. Eu acho que eu odeio tudo mesmo. Ele adquiriu a máscara utilizada para superar as dificuldades da vida. O Persona Sato Disco Ninja. O Persona Sato Disco Ninja. O Persona Sato Disco Ninja. O Persona Sato Disco Ninja.